O Grande Mistério É o seu jeito de olhar Da visão pequena pro imenso astral Da paz profunda pro louco mental O mais sagrado pro relis banal É o seu jeito de olhar Do infernal para o celestial O arco-íris pro negro total Da vida eterna pro luto final É o seu jeito de olhar Do indivisível pro individual Do maior medo pro amor total Do separado pro universal É o seu jeito de olhar O Grande Mistério Do bem e do mal O simples gosto do doce e do sal Do mais sublime ao trivial É o seu jeito de olhar Da visão pequena pro imenso astral Da paz profunda pro louco mental Do mais sagrado pro relis banal É o seu jeito de olhar Do infernal para o celestial Do arco-íris pro negro total Da vida eterna pro luto final É o seu jeito de olhar Do indivisível pro indivisível pro individual Do maior medo pro amor total Do separado pro universal É o seu jeito de olhar Do menor o céu Do infernal Do infernal Do infernal Do infernal Do infernal Legenda Adriana Zanotto